Atos, entra nessa máquina que vai dar super força pra gente Nossa, eu quero ficar fortão, vamos lá Agora deixa eu ativar esse botão e... Ai, o que que aconteceu, Atos? Cadres, eu não tô sentindo meu corpo, tá estranho Ah, deixa eu sair daqui Ué, eu saí do mesmo lado que você Por quê? Eu nem tô te vendo, Atos Não, Cadres, coloca na terceira pessoa agora Que isso? A gente tá junto, Atos Essa máquina nos colou, ela não nos deixou mais forte Ah não, o que que aconteceu comigo? Ah, Cadres, eu vou ferir daqui Por que que você bateu ali, Atos? Eu tô tentando descolar a gente Me solta, Cadres, me solta Ah, eu não posso te bater, senão eu tô mudando também Agora, a máquina foi explodida E o único jeito da gente se separar Vai ser reconstruindo a máquina, colocando todas as peças O problema é que elas voaram muito longe E pra conseguir elas de volta A gente vai precisar passar por desafios juntos E o primeiro desafio é Fuja do devorador Mas que devorador é esse? Ali atrás, vamos pra direita, Atos Oh, olha o tamanho disso Eu vendo um gigante Vamos correr pra cá, Atos Vamos logo, logo Não, pro outro lado, pra floresta Vem pra cá, Cadres Não, eu não quero ir pra floresta Vamos pra cá Mas eu tô falando que ele não consegue entrar embaixo da árvore Ah, o outro lado era melhor Eu prefiro ir pra lá Não, Cadres, você é muito cabeça dura É pra floresta Ai, que raiva Você consegue me controlar também? Você fica me puxando pra cá Eu sou mais forte Ah, vamos sair daqui, Atos Não, fica embaixo da árvore, Cadres Você é muito noob Para de puxar a gente, para, para Ele não consegue pegar a gente embaixo da árvore Tem que ficar aqui embaixo Mas ele tá aqui do lado Mas ele não consegue alcançar Ele é muito grande Olha lá, ele tá batendo Ele não quebra a árvore Nossa, eu acho que a gente é tão pequeno Que ele não consegue acertar a gente Vamos tentar cavar pra baixo Vamos, vamos Pra fugir dele Ah, ele nem vai ver a gente escapando A gente escapa igual uma formiga Boa Agora aqui ele não consegue ver a gente Não, perdi ele de vista Atos, eu acho que ele já saiu Aê, então agora a gente tá livre Podemos sair daqui Boa, boa Ih, tem uma placa O que que tá escrito? Acerte todas as perguntas na escola Que escola? Ah, eu não quero voltar pra escola Tem que fazer prova Aaaaaaai Uh, caímos na água Mas aonde que a gente veio para isso daqui? A escola, Atos É muito grande E você viu o que que a gente ganhou? A gente ganhou uma peça da máquina A gente tá mais próximo De conseguir se separar Me dá essa peça Aí eu fico com ela Você pegou ela da minha mão, Atos? É, eu não confio em ti pra guardar isso Mas Atos, a placa tinha falado Que a gente precisava responder tudo certo Então, vamos entrar aqui na sala de aula E fazer essa prova logo A professora Magalinha, Catris Ih, ela tá até botando ovo Ih, tem um professorzinho que nasceu agora É, mas eu acho que não é ele Que vai dar a prova pra gente, não Quem será, então? Ah, o que que é isso Que tá aparecendo no meu inventário, Atos? Abre pra gente ver Tá, pergunta Isso daqui é a prova Oh, eu vou acertar tudo Sai, Catris Deixa eu responder Tá bom, vai lá Responde a primeira E a segunda eu respondo 1 mais 3, Catris Eu acho que é 4... 4 4? Você tem certeza? Eu acho que não é, não Não, eu usei a calculadora Eu tenho certeza Você tá colando, Atos Não conta pra ninguém Nossa, sorte que a professora não tá aqui Ela tá embaixo da mesa Essa daqui é a galinha, Atos Eu já falei Ela não é a professora Nossa, a professora se multiplicou Agora tem duas Tem Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, não Mas vamos responder a segunda Que é 3 mais 2 E essa daqui eu vou responder, Atos É 6, é 6, é 6 Não, o que 6? É 8 Aê, respondi É 8 Ai, que burro Dá 0 pra ele Agora Ai, você tá maluco, Catris Que tu é maluco? É 8, Atos É 8, deixa ali 3 mais 2 Atos, a gente combinou que você ia fazer a primeira E eu ia fazer a segunda Então, deixa eu fazer Beleza, então eu vou acertar a primeira E você vai errar a segunda Não, eu acertei a segunda Agora, a gente vai pra terceira Essa daqui tem uma figura Deve estar perguntando o que que é isso Ah, eu já vi esse É um paralelepípedo Não, isso daqui é um triângulo, Atos Não, é um paralelepípedo Eu sei Não, não é um paralelepípedo É um triângulo Eu tenho certeza Não, Catris Você tá doido Não, eu vou pegar e digitar aqui embaixo Triângulo Não, meu nome Eu que não assino nessa prova Vou apagar tudo Vou apagar tudo Não, para, 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 Atos Deixa eu digitar Nós vamos reprovar na escola E vai ser culpa sua Para de digitar paralelepípedo Tá errado Eu vou digitar triângulo Vai ficar depois da aula, Catris Eu até vou quebrar essa mesa aqui Que a gente tá em cima Ah, que raiva de você, Atos Mas ó A primeira A gente tinha marcado quatro E essa daqui Eu acho que você acertou A segunda Era três mais dois E foi oito Então tá certo também Ah, Catris Nós vamos pegar tudo Para de me bater, Atos E a terceira É um triângulo Não, Catris A segunda tá errada Eu tô falando A segunda A segunda é três mais dois É oito É cinco, Catris Usa a calculadora Você usou a calculadora E deu cinco? Claro Ah, então a gente ia errar Nossa Tá, coloquei cinco aqui Agora eu acho que a gente Esconde, esconde Esconde a calculadora A professora não pode ver Nossa, só foi por pouco, Atos Mas agora eu vou deixar a prova Aqui nesse cantinho Boa E aí deixa aí Pra professora corrigir Que agora a gente vai pro intervalo Tá bom, Atos Vamos pro intervalo Ai, que isso Da onde que a gente veio parar? Eu só saí da porta Nossa, que lugar é esse? É todo branco Pera aí Tem uma placa aqui, Atos Aí tá escrito O terceiro desafio É o mais arriscado de todos Se vocês não trabalharem juntos Já era Eu não vou trabalhar junto com você Não, eu que não vou com você Você não sabe fazer nada Eu só quero me separar de você Nem que eu fique só com metade do meu corpo pra sempre Ah, Atos Eu sou muito melhor que você E pra provar isso Eu vou pegar e pular nessa água que tá aqui embaixo Quero ver acertar Duvido Então vai ter que me levar junto Ah, você vai ver Eu vou acertar ali De primeira Três, dois, um Pulei Boa Acertou mesmo Eu falei pra você Eu sou muito bom Ai, tá queimando Tá queimando Ai, sai Sai daí Eu acho que a gente precisa pisar nessa placa de pressão agora Ah, não precisa me puxar Ai, tá bom, Atos Mas agora a gente chegou no segundo desafio Que é o parkour Eu posso nadar pela lava Eu sou de fogo Eu sou resistente à lava Mas eu não sou, Atos Eu vou tomar dano Ah, o problema é seu Ah, o problema é seu Eu vou fazer esse parkour aqui Duvido Você vai cair Eu devia ter me puxado, Atos Eu não puxei nada Ah, você não puxou Esquerda, Atos Direita Eu tô falando que é pela direita Ah, que raiva Isso daqui vai dar errado, ó Não falei Aqui na frente tá fechado Então agora Vira pra esquerda E volta tudo Voltar tudo? Voltar daqui? Volta tudo Esquerda Esquerda Esquerda, tá Vamos pra esquerda então Isso aí Agora direita Você vai ver que eu conheço tudo Direita Não, 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 não Volta pra trás Voltando Aí, boa Agora vai reto Esquerda Não, não, não Essa esquerda Só vai reto Aí Você não sabe nada, Atos Eu sei Eu sei o que eu tô fazendo Aqui? Agora Isso, entra aí Agora vira direita Boa, esquerda Direita Uh Tamo chegando no final Agora O único caminho que tem Esse Nossa Você realmente sabia dessa, Atos Ainda bem que eu confiei em você Agora confia em mim de novo Tá, vamos pra que lado então? Já sei Vamos pra direita Direita Ai Ai Você colocou lava na gente, Atos É, eu quero nadar na lava Que raiva de você Você fica fazendo essas brincadeiras aí Essa foi por pouco de novo Agora eu faço assim Quebra essa parede aí na frente Que eu interrompi o caminho Ah, não É cada coisa que você faz Eu não vou mais confiar em você não Ah, agora eu vou seguir sozinho Você vai ver só Eu vou chegar no final Eu tenho certeza Duvido Você vai se perder Não vou me perder Eu tô indo certo Eu tenho certeza Errou, errou Era pro outro lado Como que eu errei? Você nem sabe Aqui, ó Eu sei Você tá voltando Não, não, não Eu vou chegar Eu tava ouvindo barulho de lava Cada vez mais perto É pelo outro lado, Cadres Não, não aí Você tá maluco? Esse labirinto aqui é muito difícil Cheguei Boa E agora a gente conseguiu mais uma peça A gente tá mais próximo ainda de se separar, Atos É, eu quero me separar de você É, eu também quero que você se separe E vá pra muito longe de mim Olha, apareceu uma placa aqui, Atos Boa Que placa é essa? Vamos ler A última peça está escondida no castelo do Glitch Não, eu não quero ir nesse Glitch Eu tenho medo Eu também não Ele é muito forte É muito assustador também Ainda bem que eu fiz essa espada aqui Eu vou me proteger Me dá essa espada Me dá essa espada É minha Devolve pra mim, Atos Eu que vou me proteger com ela Que raiva você ficar roubando a espada de mim Você é muito chato Ah, mas quer saber? Sem espada eu também não vou Eu vou ficar aqui mesmo Tá, então segura ela Ai, tá bom Agora eu vou Agora eu tô protegido Olha, Atos Esse daqui é o castelo do Glitch Vamos logo Que eu quero sair desse corpo Você não tá gostando de ficar aqui perto de mim, não? Não Eu quero ficar longe de ti Mas peraí, Atos Antes da gente entrar aqui no castelo Você me jogou na lava aquela hora, né? Sim Você não gosta muito de água, né? Não, não, não Cadres, não, não Ai, não, água Agora a gente vai ficar aqui um pouquinho Só pra você pagar Por ter colocado lava em mim aquela hora Ah, vou colocar lava de novo Na primeira oportunidade Não, não, não Já tô saindo Você se prepara, Cadres Porque o castelo é de fogo Nossa, é mesmo Tá pegando fogo lá em cima Mas, Atos Vamos entrar ali agora Porque a gente ainda precisa das duas peças Cadres, olha lá Tem um bichão ali dentro Ah, é o Glitch E ele E tem outros Glitchs ali dentro Não A gente tem que enfrentar todos eles e vencer Vamos, vamos Ai, o que que aconteceu? Ah, separamos Separamos Nossa, finalmente Estamos livres Agora eu vou embora Eu vou embora Então não contaram sobre o feitiço do castelo pra vocês Que feitiço? Eu só quero ir embora O feitiço do castelo fala que todas as pessoas que entarem não podem ficar grudadas Apenas eu Peraí, então Atos Isso só vai funcionar aqui dentro Se a gente sair, a gente vai ficar grudado de novo A gente precisa pegar a peça Vamos, vamos coletar essa peça Só que eu tô sem itens, Cadres Eu não vou deixar vocês pegarem peça nenhuma Aí, bate nele Bate nele Não, vamos sair Porque senão eu vou ficar junto no Cadres de novo E eu não quero Atos, eu vou acabar batendo em você Bate no Glitch Bate no Glitch Senão a gente nunca mais vai se separar Atos, eu acho que a gente só tem uma chance E a gente não vai conseguir derrotar ele Eu tô quase morrendo Não vou deixar Ai, corre Ai, ele vai me matar, Cadres Me ajuda Corre, pega aqui a espada Atos, pega a espada Ele vai pegar Ele pegou Ele pegou Eu peguei, eu peguei Tá comigo Boa, 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 boa Aqui, pega pra você Aí, pega, pega, pega Ah, não A peça tá ali dentro, Atos Tá quase, tá quase Vamos vencer primeiro ele Aí Ô, Atos, a gente só tem uma chance contra ele Vai ser um enfrentando e o outro indo atrás das peças É isso aí É, eu tô com a espada, então eu enfrento ele Tá bom, eu vou ali nas peças Tem bichos aqui Peguei, peguei Ah, não Tem muito zumbi aqui Eu preciso acabar com eles Não, é melhor eu sair Sair, sair Nossa, tem muita vida esse Glitch Consegui, consegui, vamos Vamos sair Ah, não A gente voltou a ficar junto Ah, eu não quero Volta pra dentro do castelo Não, Atos, é melhor a gente voltar lá na máquina e reconstruir ela Aí a gente se separa pra sempre Boa Ô, Atos, aonde você foi andando? A gente caiu aqui por culpa sua Ah, você precisa ir no oculista Ah, foi você que tava andando Não foi eu, não Eu, a maior parte do corpo é seu Mas você ainda tem uma perna E ela tá na água Ai, desculpa, desculpa, Atos Não, eu não desculpo, não Aí, Atos, estamos chegando na máquina Ela tá meio destruída É, eu concordo Eu acho que é melhor a gente reconstruir ela aqui do lado Você sabe fazer ela? Eu sei Foi eu que fiz a primeira Ai, ai, por isso que a gente tá nessa situação Você tá falando que eu não sei construir? Você vai ver Eu vou construir a máquina agora Primeiro, a gente precisa colocar a parte da parede Então eu preciso jogar essa peça aqui Aí, funcionou Funcionou Primeiro era pra gente ficar forte E aí a gente ficou colado um no outro E agora, o que vai acontecer? Não, agora a gente vai se descolar Você vai ver só Eu duvido A próxima peça que eu preciso jogar é essa daqui E eu preciso jogar ela na porta Então vem aqui, 3, 2, 1 Aê, deu certo também, boa Agora eu preciso vir aqui em cima e jogar essa terceira peça Que vai fazer a parte que vai juntar a esquerda com a direita Nós dois, Atos Não, não é pra juntar, é pra separar É, eu falei errado, eu falei errado É pra separar Vamos jogar agora Aê, Atos, funcionou de novo Ó, tá quase Agora eu só preciso jogar essas últimas três peças Que perigo, que perigo Que perigo, nada, eu sei o que eu tô fazendo Vamos lá, a primeira já foi Agora eu jogo a segunda E a última, Atos Vai Aê, pronto, foi gerado E a gente só precisa entrar aqui dentro da máquina e ativar ela Aê, entrei junto É óbvio, né Você tá junto comigo, Atos? Não, por muito tempo Então vamos lá 3, 2, 1 Acho que foi, Atos Acho que foi Foi, foi, deu certo Deu certo Ih, cadres Você ainda tá metade eu Você também, Atos Você tá até com um cano Não, não Devolve minha outra parte do corpo, Cadres Pera aí Por que que eu tô com um rabo? Mas pelo menos a gente tá fortão Só que agora eu vou te bater Até você devolver a outra metade do meu corpo Ah não, Atos Cobravo comigo Eu falei que você não sabia construir essa máquina Agora olha o que aconteceu